Essa carta aqui é tipo assim, demora mas acontece, perseverança, vou tirar a deusa do nosso novo astrológico, quero tirar assim sem ver, pode colar, ó, e ó, a deusa do despertar, deusa pele, né, então ó, vamos jogar energia, começar aí a fazer um movimento, não pode ter preguiça, não pode ter moleza, e também não pode enlouquecer, também não pode agredir, nem pode gritar, porque essa deusa aí, ela é brava, então você tem que manter o equilíbrio durante todo o tempo e diante do furacão, e manter a energia alta, e manter a vitalidade, e manter o foco, e manter a disciplina, e digamos que seria sair da preguiça, né, galera, uma ave maria só não tá com nada, se for pra rezar, reza 1500, 500, bem isso, vamos parar de moleza.